Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês, fazer um vídeo de primeiras impressões sobre este produtinho aqui da Oli Unhas. É um tablet efervescente e hidratante. Produto bem diferente, né? Eu não conheço nada assim no mercado. E então nós vamos testar juntas pela primeira vez. Eu tô muito ansiosa. Vamos lá? Assim que a Oli Unhas lançou seus produtos de cuidados com unhas e cutículas, eu quis comprar o meu pra testar pra vocês. Eu achei todos os produtos com propostas bem diferenciadas do que a gente acha no mercado nacional, né? E vocês sabem que eu sou muito apegada às minhas cutículas. Eu não tiro cutículas há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. Antes disso ser modinha, eu não tiro. Então eu comprei o meu kit pra mostrar pra vocês. Eu achei super interessante. E vou deixar o link do unboxing passando aqui pra vocês. Lá tem algumas informações iniciais. E nesse kit, então, vinha esse produto aqui, que é o mais diferentão de todos, na minha opinião, tá? Eles se chamam tablets efervescentes hidratantes. Nesse formato aqui, na caixinha de acrílico e com essa quantidade toda de tablets, só vai vir nesse kit, que é edição limitada, que eu já fiz unboxing pra vocês e vou deixar aqui em cima. Mas se você gostou ou gostar do que eu mostrar no vídeo e quiser adquirir só o tablet, não quiser a caixinha completa, tem também a venda, só que aí eles são vendidos em conjuntos de três unidades, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês direitinho, aqui pra vocês direitinho, quantos tem o peso, tudo certinho. E também o aqui, o peso e quantos tem do kit que está à venda separadamente lá na loja. E também aqui embaixo eu vou deixar o link de tudo, tá? Se ainda tiver esse kit, eu deixo aqui embaixo e o individual também deixo aqui embaixo, certo? Só pra deixar bem claro, isso não é um publi, eu não estou sendo paga pra falar bem da marca. A minha opinião aqui será sincera, como sempre foi, como sempre tem sido e como eu espero que continue sendo, tá bom? Então, vou ler pra vocês, aqui atrás tem um rótulozinho bem detalhadinho do passo a passo do uso, então vou ler pra vocês o que a gente vai fazer antes da gente fazer de fato, tá? Porque quando a gente for fazer, minha carinha redondinha não estará mais aqui. Então, tablets efervescentes hidratantes é o nome do produto. O modo de uso, encha uma tigela ou uma bacia com água morna e adicione um tablet. Ele vai efervecer por 30 a 60 segundos, coloque as mãos na água e deixe de molho por 10 minutos. Massageie os olhos da superfície da água na pele para garantir a absorção. Apesar de não ser necessário, caso queira secar as mãos e pés, não esfregue na toalha. Dê batidinhas para não remover o produto da sua pele. Uso recomendado duas a três vezes por semana. Eu vou deixar aqui pra vocês direitinho o rótulo, tá? Bem, vou tirar uma fotinho de macro, vou deixar aqui pra vocês, bem bom pra ler. Eu achei muito interessante ver as instruções de uso aqui atrás e tô lendo pra vocês porque é um produto bem diferente, né? Eu não conheço nenhum outro tablet efervescente hidratante. Se você conhece, por favor, deixa aí nos comentários. Mas eu não conheço, nem na gringa, nem no Brasil, nem artesanal, nem industrializado. Então, achei super interessante. A proposta dele é hidratar. E também, segundo muitas pessoas me falaram quando eu postei fotos dele no Instagram, ele branqueia as unhas, né? E a minha unha é muito amarelada por conta da quantidade de swatches de nail art, de esmaltações que eu faço por semana, a minha unha fica muito amarelada, ainda que eu passe duas camadas de base. São muitas esmaltações consecutivas, né? Acaba que... Tira aquela camada superficial da unha, então favorece... Não é tira exatamente, mas fragiliza a camada superficial da unha, ainda que eu use só removedor. São muitas esmaltações consecutivas, acabam sendo esmaltações consecutivas e fragiliza a unha. Então, todo cuidado é bem-vindo e necessário. Então, hoje eu vou testar com você o produto, pra gente ver de primeira mão todos os benefícios funcionando, tá? Então, não dá pra eu mostrar pra vocês ele em pé aqui. O meu tá cheinho. Eu não usei nenhum ainda, tá? Estão todos aqui. Eu fiz questão de guardar pra gente já usar juntos, né? Porque eu acho que o impacto é sempre maior quando a gente vê o negócio em ação, assim. Esse produto muito inovador, que eu já estou... Assim, com borboletinhas no estoco. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá ao teste. Eu já tirei o esmalte que eu tava nas unhas. A Pri falou que dá pra usar com esmalte também, mas que é mais eficiente sem o esmalte, porque penetra a unha, né? Na unha em si, não só nas cutículas. Então, tô com os tabletes aqui. Fala que vai efervescer de 30... A água tá quentinha, tá? Eu peguei do chuveiro, o mais quente que eu conseguir. Não fala aqui exatamente quanta água que tem, que precisa. Então, eu peguei o meu pote de fazer marble pra vocês e vou, então, nele. Então, a gente pega a pastilhinha, joga aqui dentro, vai efervescer de 30 segundos a 1 minuto. Então, vamos lá. Um cheirinho que fica uma delícia. Fica um cheirinho meio cítrico, assim, meio acidinho. Daqueles que ativa as papilas gustativas, sabe? A gente começa a salivar, fica assim. O cheirinho aqui no ambiente, quando tá efervescendo. Parou de sair as bolinhas. A água fica com a aparência meio oleosinha, assim. Realmente, uma textura oleosinha também. Então, fala pra gente colocar a mão aqui dentro e deixar 10 minutos de molho. Então, vamos lá, deixar os 10 minutos. Eu não vou segurar vocês aqui 10 minutos, tá, gente? Então, vou dar o pause no vídeo e volto quando for a hora de massagear. Porque fala que depois é pra massagear. Pera aí. Bom, já se passaram, então, uns 10 minutos. No rótulo ali da caixinha, fala que a gente pode tirar as mãos e massagear, então, os olhos que ficam. Então, isso que eu vou fazer, vou botar o potinho pra cá, pegar uma toalhinha, botar as mãos em cima, tentar focar e massagear. A pele fica, realmente, com um vestígio de óleo, assim, por cima, tá? Então, isso que eu vou fazer. Massagear, 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 massagear. Fala ali que a gente não precisa secar, pode deixar secar naturalmente. Mas que se for secar, é pra secar com batidinhas. Não esfregando. Então, vou fazer isso, tá? Pressionar aqui na toalha. Ó, dá uma secada bem... Rapidinha, digamos assim, tá bom? E é esse o processo, é meio um spazinho, né, pras unhas. Eu achei a sensação muito gostosa, realmente, acho que as minhas unhas estão bem hidratadas. Eu vou esperar as minhas cutículas, né, no caso. Eu vou botar aí pra vocês uma foto. Olha, a pelinha tá até soltando, ó. Com o dedo, a pelinha empurrando, com o dedo a pelinha tá soltando. De tão hidratadinha que tá. Tá? Então, eu vou botar aí pra vocês uma fotinho do antes e do depois. Eu gostei muito do processo. Achei que as unhas ficam bem bonitas. Bem hidratadinhas. Um carinho, sim, é gostoso. Sabe, mas essas são boas. O cheirinho é bom, é um cheirinho muito relaxante, tá? Quando eu vier fazer a resenha da linha inteira, então, eu falo pra vocês se realmente achei que branqueou. Desde o começo, hoje, dia 14 de setembro. Daqui a um mês, mais ou menos, eu já estou testando a linha. Então, daqui a um mês, mais ou menos, eu venho resenhar a linha completa, tá? Então, é isso, pessoal. Testamos o produto. Agora, eu quero saber de você. O que você achou? Gostou? Achou interessante? Gostou da proposta? Precisa desse cuidado? Você sente que você precisa desse cuidado? Quero muito saber, tá? Me conta tudo aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esquece, deixa pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha e está precisando de dar um up, aquele cuidadinho com as unhas e com as cutículas, tá bom? A gente tem vídeos novos, vídeos novos, todas as terças, quintas e sábados, sempre às 18 horas. Então, eu te espero aqui numa próxima. Um beijinho, fique com Deus, te vejo em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.